Deixa a tristeza pra trás Que a vida tem mais riqueza Tem arte, cheira, beleza Também a mulher brasileira Sol, areia e mar azul É tudo que eu preciso pra ficar amor Com você é bem melhor Esqueça seu problema se começa sexta-feira, baby Dançaremos sem parar Abraçar que faz o sol Ninguém vai nos separar Desligar seu celular Nosso amor vai superar A força da gravidade Você pode me beijar Até o amanhecer Deixa a tristeza pra trás Que a vida tem mais riqueza Vem a curtir a beleza Vem a curtir a beleza Vem a mulher brasileira Você pode me beijar Até o amanhecer Vamos juntos a viver por sempre Vem a curtir a beleza Vem a curtir a beleza Sempre junto a ti Dançaremos sem parar Dançaremos sem parar Vem a curtir a beleza 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 허va Conta a Nun Vem a curtir a beleza Obrigado.